Olá pessoal, você que está pesquisando anéis centralizadores para as rodas do seu carro, a loja Validade de Produtos comercializa anéis centralizadores de fabricação nacional e de alta qualidade. Temos anéis centralizadores de várias medidas para uma grande variedade de marcas de roda. Uma dica, antes de efetuar a compra, certifique-se qual é a marca da roda do seu carro. Assim, você não correrá o risco de comprar errado. Qualquer dúvida, nos pergunte no campo de perguntas do anúncio, que responderemos imediatamente. Oferecemos um ótimo atendimento e agilidade na entrega. A loja Validade de Produtos agradece sua atenção e uma boa compra.